Este vídeo mostra como fazer a auto-aplicação com a caneta preenchida GONAUF. Remova a tampa da caneta. Descole o selo na base da capa externa da agulha. Prenda a agulha pressionando a rosca da caneta contra a base da capa externa da agulha. Rosqueie até que ela esteja presa com firmeza. Remova a capa externa da agulha. Neste ponto, você pode remover a capa interna da agulha. Gire o botão de dosagem até que a dosagem receitada apareça na janela lateral da caneta. Não aperte nem puxe o botão de dosagem enquanto você o gira. Sempre verifique se o número visualizado na janela de dosagem corresponde à dosagem prescrita por seu médico. Se a dosagem visualizada estiver diferente da dose receitada pelo seu médico, gire o botão de dosagem em qualquer direção até que o número visualizado na janela de dosagem seja a dosagem receitada. O seu médico indica os pontos do corpo mais adequados para a aplicação. Para minimizar o desconforto, é melhor selecionar um ponto diferente a cada dia para a aplicação. Desinfete o ponto de aplicação com álcool e espere até que fique seco. A seguir, segure a caneta com uma das mãos e use a outra para fazer uma prega com a pele no ponto de aplicação conforme a instrução do seu médico. Insira a agulha na pele. E a seguir, pode soltar a outra mão. Aperte o botão de aplicação da dosagem até o final. Com o polegar ainda pressionando o botão, mantenha a agulha inserida na pele por 10 segundos. Após 10 segundos e ainda mantendo o botão de dosagem pressionado, retire a agulha da pele. Pressione o ponto de aplicação com álcool. Verifique se você aplicou a dosagem prescrita. O número que aparece na janela de dosagem deve ser zero e isso confirma que a dosagem foi completamente aplicada. Cuidado! Se o número que aparece na janela for maior que zero, isso indica que a dosagem completa não foi aplicada. Se isso acontecer, o número que aparece indica o volume da solução GONAUF que falta para completar a dosagem. Esta será a dosagem que você precisa aplicar usando uma nova caneta preenchida de GONAUF. Para completar a dosagem, siga os passos anteriormente indicados desde a preparação até a definição de dosagem. Defina a dosagem na nova caneta para o número que aparece na janela de dosagem da caneta vazia que você usou e aplique este volume. Lembre-se de retirar a agulha da caneta após cada aplicação. Segure a caneta de GONAUF com firmeza e recoloque a capa externa da agulha. Tome cuidado para não espetar o seu dedo com a agulha. A seguir, segure a capa externa e desrosqueie a agulha girando a caneta no sentido anti-horário. Descarte a agulha de forma segura. Pergunte ao seu médico ou farmacêutico como descartar agulhas já utilizadas. Agora, recoloque a tampa da caneta. Lembre-se que nunca deve-se reutilizar agulhas já usadas. E jamais compartilhe agulhas com outra pessoa. Cuidado! Sempre remova a agulha da caneta preenchida antes de recolocar a tampa. A tampa não se encaixa na caneta de GONAUF enquanto uma agulha estiver anexada. Jamais guarde a caneta com uma agulha ainda anexada. Se inscreva no canal. E aí